Uau! Seja bem-vinda a mais esse episódio para o seu desenvolvimento com o tema pregação. Como é que você fala em público no contexto religioso e atinge um resultado uau? Para a gente falar desse tema antes, eu quero te dar três recados. Recado número um é que esse é um dos temas que eu mais recebo perguntas pelo YouTube, pelo Facebook ou até mesmo na minha lista de transmissão do WhatsApp. Recado número dois é que quando eu falo sobre isso aqui na internet, esse é o tema que eu mais recebo não likes e comentários negativos ou até mesmo destrutivos. E para falar a verdade, isso não me abala mais, já me abalou muito, eu ficava chateada, puxa vida, eu venho aqui gravar com todo amor e as pessoas fazem esse tipo de comentário, hoje não me afeta mais, tanto. Afinal de contas, se Jesus, que é Jesus, foi negado, crucificado, quem sou eu para não receber uma crítica? Mas me admira muito ao ler esse tipo de comentário é que teoricamente são pessoas de Deus, pessoas que super participam da igreja. Daí eu fico me perguntando, né? Se são pessoas tão de Deus assim, se são tão conectadas com o maior amor do mundo, como é que pode fazer um comentário tão destrutivo na internet? Fica a dúvida. Eu penso, se uma pessoa aprende que vai à igreja, que lê a Bíblia, e assim, igreja independente de religião, tá? E lá ela aprende que é preciso amar o próximo como a ti mesmo, eu fico pensando, se ela detona o outro pela internet, que ela não faz com ela mesma. Ou seja, chances são que ela não se ama e nem se respeita. Recado 3, como diz Jesus na Bíblia, se alguém te bate numa face, ofereça outra. Então tô eu aqui, de novo, falando sobre esse tema, pra responder as perguntas das pessoas que assistem ao vídeo inteiro, que não pega só um trecho, das pessoas que estão buscando verdadeiramente aproveitar um conteúdo aqui, gratuito na internet, pro seu desenvolvimento. Então o que eu vou te dizer é, assista o vídeo, pega o que for bom, e que o que não for bom, deixa de lado. E comece a respeitar mais a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Mas então vamos lá, três técnicas de pregação, pra você se sair super bem ao falar diante de um público. Porque sim, fazer pregação é falar diante de um público. Obviamente que se você está pensando em falar em público diante de um contexto religioso, é muito importante você estar conectado com o seu porquê maior, em você estar em oração. Eu vou tirar essa parte de lado já a partir do pressuposto que você já faz isso. Aliás, não só quando você vai fazer uma pregação, mas em tudo na sua vida. Agora, além de eu te dar as três dicas de hoje, eu ainda vou te dar uma dica bônus, já que eu fiquei aqui maior tempão desse vídeo sem te dar as dicas até agora, não é mesmo? Você merece. Você que está aqui comigo, você já pregou alguma vez? Já? Sim? Várias vezes? Não? Tem vontade, mas se sente tímido? Deixa o seu comentário com mais eu souber de você, mais especificamente eu consigo te ajudar. E se você tiver dúvidas, perguntas, deixa aqui porque eu volto, igual eu estou voltando aqui hoje, pra responder quem sabe aí a sua pergunta. Agora, se o seu caso for mesmo de timidez e é por isso que você não faz a sua pregação, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de um ebook que está gratuito, que eu conto sete erros que travam uma pessoa quando ela vai falar diante de um público. E a timidez é um desses erros. Agora vamos às três técnicas. Técnica número um. Segundo o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15, todos são chamados a pregar o Evangelho e a toda criatura. Então a técnica número um é, tome posse disso e entre em ação. O ponto é que pregar significa anunciar, expor, explicar a mensagem de Deus. E tem diferentes formas de você fazer isso. Por exemplo, pregando através de palestras, através de sermões, através de estudos bíblicos, ou através da sua vida, do seu testemunho, ou até mesmo em conversas informais. Agora, o ponto é que se você vai pregar através de um sermão, de uma palestra, ou de um estudo bíblico, aí você pode tranquilamente aplicar a técnica número dois, a número três e a bônus. Então vamos à técnica número dois. Mantenha a mensagem focada na palavra de Deus e em como essa palavra vai transformar a vida das pessoas. Não caia no erro de só ficar falando sobre você na sua pregação. Ô Gi, peraí, quer dizer que eu não posso falar de mim no meio da pregação? Pode. Mas o testemunho, quando ele entra na pregação, ele é uma pequena parte, e não a maior parte. Técnica número três. Cada pessoa é única e tem o seu próprio estilo de pregar, obviamente. E com o passar do tempo, esse seu estilo, ele vai se tornando mais espontâneo, mais natural, mais forte. Mas toda pregação tem uma estrutura básica, e essa estrutura é a seguinte. Três partes. Primeira parte é a introdução, é onde você vai apresentar o tema que você vai falar, e se as pessoas ainda não te conhecerem, você também vai se apresentar. É nesse momento que você vai gerar conexão com as pessoas. O segundo momento é o assunto central da sua pregação. É aqui que você vai demandar mais energia, mais esforço, e apresentar os argumentos do tema que você trouxe. É aqui que você vai dar exemplos, contar histórias, é aqui que você vai ler a mensagem dentro da Bíblia, ou enfim, a mensagem que você trouxe. É aqui que você vai dar seu testemunho e vai trazer os seus argumentos. Depois disso, você chega na terceira etapa, que é a conclusão. A conclusão, ela é a síntese. Ela é a síntese de todas as ideias que você trouxe, juntamente com um chamado para a ação. Afinal de contas, a fé sem obras é morta. Seja uma ação para um louvor, seja uma ação para uma partilha, não sei o que, mas tem que chamar para a ação. Pregar não é abrir a Bíblia ou abrir qualquer outro livro, ler um trecho, um versículo, e ficar falando a sua opinião sobre aquilo. Pregar é sobre organizar um tema de uma forma super estruturada e partilhar para transformar as pessoas. E aí eu te pergunto, esse conteúdo de hoje agregou, deixa aqui, hashtag agregou, e lembra, tem perguntas também, deixa aqui abaixo. Não deixou seu like ainda? Deixa seu like. E a dica bônus, a dica bônus é, não tenha medo de ousar. Deixe-se ser conduzido sim, mas também se desenvolva. Deus fará a parte dele, mas você também precisa fazer a sua. É como se você fosse fazer uma viagem de carro com toda a sua família, uma viagem mesmo. E toda a sua família entra dentro do carro, você coloca o cinto, mas antes mesmo de você dar a partida no carro, vocês fazem a oração. Você e toda a sua linda família juntas, reunidas, entregando em oração a viagem, pedindo proteção, pedindo para que dê tudo certo. Enfim, você dá a partida no carro. E quando você dá a partida no carro, você percebe que o carro não tem combustível. Você se lembra que você não fez a revisão do carro. Você se lembra que você não mandou alinhar e balancear. Você se lembra que você não fez a revisão do estepe. Ou seja, você quer que Deus faça a parte dele, mas você não fez a sua. Então, prepare-se. Prepare-se tecnicamente. Sim, se desenvolva para fazer o melhor. Para entregar o melhor. Beijos. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.